Já Deu A Hora Já Deu A Hora Já Deu A Hora Já Deu A Hora De Assistir O Show Que Ela Vai Dar O Coração Dispara E Não Tem Hora Pra Acabar Colocou A Putina Arrumou O Seu Cabelo Eu Tô Contando As Horas Desejando O Seu Beijo Pra Acalmar Essa Ansiedade Já Bebeu O Locutor Anunciou Que Ela Já Venceu Ela Ficou Comigo Sem Saber O Meu Nome Botou No Meu Cavalo Calope, Tome, Tome Que Coração Bandido Ganhou Esse Vaqueiro Foi Derrubar O Boi E Me Derrubou Primeiro Ela Ficou Comigo Sem Saber O Meu Nome Botou No Meu Cavalo Calope, Tome, Tome Que Coração Bandido Ganhou Esse Vaqueiro Foi Derrubar O Boi E Me Derrubou Primeiro Calope, Tome, Tome Me Ganhou Primeiro Calope, Tome, Tome Derrubou O Vaqueiro Calope, Tome, Tome Me Ganhou Primeiro Calope, Tome, Tome Derrubou O Vaqueiro Como é que eu vou pra vaquejar de Correboi? Como é que eu vou pra vaquejar de Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Vaqueiro sem Vaqueira Desde quando me deixou Já não sou mais o mesmo Aquele bom vaqueiro Falei de tirar leite De cuidar do gato Até o meu cavalo Eu já deixei de lado Eu tô ruim demais Nem pra vaquejada Eu tô indo mais Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Vem pra cá, meu querido Italo Massa Vem mostrar que Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Desde quando me deixou Já não sou mais o mesmo Aquele bom vaqueiro Parei de tirar leite De cuidar do gato Até o meu cavalo Eu já deixei de lado Eu tô ruim demais Nem pra vaquejada Eu tô indo mais Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Como é que eu vou pra vaquejada e Correboi? Eu não tô bem Um Vaqueiro sem Mulher não é Ninguém Não é Ninguém Um Vaqueiro sem Mulher 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 não é Ninguém Dançando com as Vaqueirinha No meio do desmatelo O combustível do vaqueiro é um litro de И O combustível do vaqueiro é um litro de In Tem que beber no gargalo é O que é pro boy não ficar em pé Eita menino! E onde ela chega chama logo a atenção Com sua bota de couro e seu cavalo alazão Vaqueiro tremei na base, perdeu o boi no chão Quem ganhou foi a vaqueira, a famada do sertão Vaqueira testada na pista, ela é quem manda O boi que vier primeiro, ela é prancha Respeita meu povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Eu disse oh, 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 oh Respeita meu povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior E eu tenho honra de apresentar pra vocês Ela, Thalia Santos Onde ela chega chama logo a atenção Com sua bota de couro e seu cavalo alazão Vaqueiro tremei na base, perdeu o boi no chão Quem ganhou foi a vaqueira, a famada do sertão Vaqueira testada na pista, ela é quem manda O boi que vier primeiro, ela é prancha Respeita meu povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Respeita meu povo que a vaqueira chegou Respeita meu povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior E se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Chama na bota Alô vaqueiros e vaqueiras de todo o Brasil Que ela abraça pra Maneli Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceite assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já teve essa bebida de rico, não me ilude Se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda Quando sair tranque a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceite assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já teve essa bebida de rico, não me ilude Se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sair tranque a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito, não sou um cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sair tranque a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Vem descendo e trabalhando Amor de vaqueiro dói, hein? Vaqueiro de vaqueira E amor de vaqueiro dói e dói dentro do coração E amor de vaqueiro dói com a seca no sertão E amor de vaqueiro dói e dói dentro do coração E amor de vaqueiro dói Com uma seca no sertão Conheci uma morena de cabelo cacheado Sua pelebra macia, cheirava a leite de gato Fiquei louca e doidinha, conquistou meu coração Só que eu não imaginava Que era a mulher do ex-patrão Só que eu não imaginava Que era a mulher do ex-patrão Aí ferrou, hein? E amor de vaqueiro dói E dói dentro do coração E amor de vaqueiro dói Com uma seca no sertão E amor de vaqueiro dói E dói dentro do coração E amor de vaqueiro dói Com uma seca no sertão Pra cantar isso é comigo Eu chamo ele Vem pra cá Romário Moura Mara pra Rã Nelly Mara pra Rã Nelly Chama na bota E amor de vaqueiro dói Com uma seca no sertão Eu conheci uma morena do cabelo cacheado Sua pele era macia, cheirava a leite de gato Fiquei louco e doidinha, conquistou meu coração Não imaginava Não imaginava E amor de vaqueiro dói E amor de vaqueiro dói Com uma seca no sertão Vai descer trabalhando Vaqueira diferente E a pegada segura Rapaz, morre Mara pra Rã Nelly Estou na vaqueirada Chama na bota, menina É show, papai É show, papai Mara pra Rã Nelly Mara pra Rã Nelly Mara pra Rã Nelly Mara pra Rã Nelly Vem e joga pro vaqueiro Na revoladinha Ou vem na macetada Que eu vou na voltadinha Vem e joga pro vaqueiro Na revoladinha Ou vem na macetada Que eu vou na voltadinha Eu vou te levar pra dançar O porró com a pavanela, hein, bebê? Lô, meus vaqueiros e vaqueiras Tem que respeitar E eu vou te levar para dançar o forró De levantar poeira, sanfoneira, rocha o nó E eu vou te levar para dançar o forró De levantar poeira, sanfoneira, rocha o nó E hoje vou dar pirote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E hoje vou dar pirote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoladinha Ouvi na macetada que eu vou na voltadinha Vem jogar pro vaqueiro na revoladinha Ouvi na macetada que eu vou na voltadinha Vem jogar pro vaqueiro na revoladinha Ouvi na macetada que eu vou na voltadinha Vem e joga pro vaqueiro Na revoadinha Vou vir na macetada Que eu vou na batadinha Em nome de Pavanelli Produções Alô, empresário top, Ronaldo Nobre Tamo junto, bebê! Vem descendo e trabalhando É a Pavanelli invadindo as vaquejadas Vem! Sou o vaqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Puxa o boi desde menino O que é de garrote e cordo Derrubei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação A meu padre impredeciço Peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Vem! Em nome de Pavanelli Produções Tem que respeitar Sou o vaqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Puxa o boi desde menino O que é de garrote e cordo Derrubei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro No calor da vaquejada Vivo o povo brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação A meu padre impredeciço Peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Alô, minha vaquerana do Pernambuco Alô, galera de Miranda e do Pernambuco, tamo junto Vem beber Essa daqui, meu amor É o hino de todas as aquejadas Todo tempo é pouco pra te amar, bebê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É o fogo que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é fogo e tem raiz Toda vez que você tem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais eu quero teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Vem descendo, vem trabalhando Se afavando ali, meu amor Vem! Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais eu quero teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Tchau! 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 Alô, meus vaqueiros e vaqueiras Tem que respeitar Agora é fácil dizer que não presto Mas tu me conheceu no forrozão E me aceitou já sabendo que eu Não largo a minha farra e nem o meu bolão Agora vem dizer que tá incomodado Mas meu bem é o meu cavalo Minha vida na boiada Não troco por nada Eu te quero mais, piseiro e vaquejado Eu quero mais Se for falta de adeus, vai, vai Eu te amo mais, meu bem É claro que eu me amo mais Se for falta de adeus, vai, vai Eu te quero mais, piseiro e vaquejado Eu quero mais Se for falta de adeus, vai, vai Eu te amo mais, meu bem É claro que eu me amo mais Se for falta de adeus, vai, vai Vem cantar comigo Minha querida Sabrina Vaqueira, bebê Isso é Sabrina Vaqueira e Mara Savanelli E ela chama na canhota e o boi se equilibre cai Agora é fácil dizer que não presto Mas tu me conheceu no forrozão E me aceitou já sabendo que eu Não largo a minha farra e nem o meu bolão Agora vem dizer que tá incomodado Eu te amo mais, meu bem, meu cavalo e minha vida na boiada Eu te amo mais, meu bem, é claro que eu me amo mais Se for falta de adeus, vai, vai Isso é Sabrina Vaqueira e a Vaqueira é diferente das iguais Tamo junto, minha vaqueira Mara Savanelli Obrigada pelo convite Chorei na vaquejada, amor Com meu parceiro Veríssimo Freitas Tamo junto, meu amor Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Em nome de Barba Nelly Produções Tem que respeitar E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Saudade da minha morena, chorei Um cafézinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo e teve um coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo e teve um coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Um cafézinho quente, o cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo e teve um coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A humildade tá no cavalo e teve um coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi Anotar no cavalo e tempo o coração Correr atrás de gado, derrubar boi no chão Meu cavalinho pequeno do coração grande Nós vamos lá botar o boi no chão Arquibancada cheia, prepara a mesteira Pra esse boi não pegar contra a mão Vem descendo e trabalhando minha banda! Meu cavalinho pequeno do coração grande Nós vamos lá botar o boi no chão Arquibancada cheia, prepara a mesteira Pra esse boi não pegar contra a mão Vem descendo e trabalhando como diz o locutor Levando ensinamentos que eu aprendi como vou Os carros já tá chegando, os cavalinhos já sonhando Nós vamos lá fazer o chão, chão, chão Valeu boi, valeu vaqueiro Que cavale atrevido, fez valeu o boi do dinheiro Valeu boi, valeu vaqueiro É pequeno no tamanho, mas é grande o meu guerreiro Valeu boi, valeu vaqueiro Que cavale atrevido, fez valeu o boi do dinheiro Valeu boi, valeu vaqueiro Meu pequeno campeão vai rodar o Brasil inteiro E pra rodar esse Brasil inteiro Eu chamo ele, vem pra cá Pedro Calão Tô chegando, Mário Pavanelli Balança com o Raimã da boca, eu tô pronto Meu cavalinho pequeno do coração grande Nós vamos lá botar o boi no chão Arquibancada cheia, prepara a mesteira Pra esse boi não pegar contra a mão Vamos descendo e trabalhando, como diz o locutor Levando ensinamentos que eu aprendi com o vovô Os carros já tão chegando, o cavalinho já sonhando Nós vamos lá fazer o chão, chão, chão Valeu boi, valeu vaqueiro Que cavale atrevido, fez valeu o boi do dinheiro Valeu boi, valeu vaqueiro É pequeno no tamanho, mas é grande o meu guerreiro Valeu boi, valeu vaqueiro Que cavale atrevido, fez valeu o boi do dinheiro Valeu boi, valeu vaqueiro Meu pequeno campeão vai rodar o Brasil inteiro Obrigado pelo convite, Mário Pavanelli Toda honra e toda glória seja dado a Deus que tá no céu Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser farra todo dia Eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Vou descer na boiada beber e amar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Eu juro de você eu não vou me lembrar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Vou descer na boiada beber e amar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Que eu juro pra você que eu não vou nem lembrar, ó bebê Chora! Vem descendo, vem trabalhando, valeu, foi Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô repetendo essa situação E agora eu vou beber, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguentar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Vou descendo a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Vou descendo a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Montar pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar E essa daqui eu vou mandar pro meu vaquejada E essa daqui eu vou mandar pro meu vaquejada Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejada, correr boi é importante Balanço, corral, que o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumar seu protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalha o prefeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi quem deu valeu Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar E assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar E assim nós vamos vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro Vem descendo e trabalhando, meu amor Prepara o carro que os bois já tá na marcha Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejar, correr, boi é importante Balanço, corral, que o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumar seu protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho prefeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi quem deu valeu Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar E assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar E assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro Cê pensa que é fácil, bebê? Acorcha a luva e vem botar o vaqueiro na faixa E assim nós vamos ver Aplausos E aí 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 E aí